O que que eu acho do Spock House? Spock House, sei lá o nome. Um seguidor mandou um print pra mim que tava falando assim. Ele tava falando assim no vídeo do cara. Eu pensei que o cara nem sabia que existia. Mas pelo jeito ele sabe. Porque ele escreveu assim. Tô louco pra que o Eduardo desmascare essas histórias. Aí ele foi escrever embaixo assim. Se ele falar mal, ele vai ser processado assim como outros que falaram e foram. Mas vocês sabem, né? Eu vou ser imparcial. Se falar que estiver errado, eu vou falar mal e ele que me processa. Beleza. Aí vai ser até legal. Porque eu vou poder falar assim. Olha, até que enfim alguém me processou. A Márcia Fernandes me processa. Ninguém me processa. Então pelo menos esse me processou, né? Então vamos que vamos. Em breve eu vou fazer um react desse canal. Tá? Se tiver alguma coisa que eu não concordo, que eu acho que tá errado, eu vou falar. Embora eu não queira arrumar confusão com ninguém. Eu tenho que falar a verdade, né? Inclusive acontece até uma coisa interessante. Eu percebi lá no Instagram do Saulo, lendo os comentários das fotos, que tem muita gente que não gosta de mim. Porque aí as pessoas falam assim. Ah, eu não gosto de Eduardo porque isso... Ah, eu não gosto de Eduardo porque ele falou não sei o quê. Mas eu vou fazer o quê? Eu tenho que falar a verdade, pô. Eu não vou ficar assim. Ah, eu não vou falar isso porque as pessoas não gostam de mim. Eu não posso, né? Ou porque acham que elas vão me dar deslike. Eu não tô nem aí. Vou fazer o quê? Se você não gostou do vídeo, dá deslike. Se você gostou do vídeo, dá like. Eu vou falar de governo oculto, vou falar de três dias de escuridão. Vou ter que falar a verdade sempre. De espírito do azulejo. Eu sempre vou falar a verdade aqui. Esse é o principal. A história do canal, né? Se eu não falar a verdade, não tem porquê eu fazer um canal e ficar aí falando Não tem porquê eu fazer um canal e ficar aí falando pra vocês, não é verdade?